Primeira vez que você corta o curtinho, muita fé e oração aí pra você, muita força. Oi, oi, pra você que não me conhece, meu nome é Isabela Salucione, não só aqui nesse canal do YouTube, mas no meu Instagram também. Eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho, ou qualquer que seja o tamanho do seu cabelo. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes que eu recebo lá na minha caixinha de perguntas e quero sempre estar trazendo esse tipo de vídeo aqui porque aí eu acabo sanando mais dúvidas possíveis. Se você tem uma dúvida, corre lá no meu Instagram que eu sempre tô abrindo caixinha de perguntas pra ajudar bastante vocês. E a primeira pergunta é, como cuidar do cabelo nos primeiros dias do curtinho? Foi a Gil que mandou. Bom, Gil, nos primeiros dias pode ser ou não um período de adaptação pra você. Se você estiver acostumada com cabelo curto, beleza, você cortou mais curto ainda, você vai levar tranquilo. Mas se você for uma pessoa apegada a cabelo grande, foi a primeira vez que você cortou curtinho, muita fé e oração aí pra você, muita força, brincadeira. Nos primeiros dias tem aquele efeito de arrependimento, mas é só nos primeiros dias mesmo. Depois você vai se adaptando e tudo mais. E a dica principal que eu dou é, quando você cortar seu cabelo curtinho, siga a menina de cabelo curtinho, vê dicas, vê penteados, vê como você pode finalizar ele, que creme, que passe modelador usar, que vai dar tudo certo. Vamos para a próxima pergunta. A Amanda mandou bem assim, peraí, deixa eu ler que tá aqui. Como deixar o Pix crescer? Bom, Amanda, vai depender muito do tipo de seu cabelo. Seu cabelo é ondulado, cacheado, liso. Mas eu já gravei um vídeo muito legal aqui, inclusive tem dois vídeos gravados sobre isso, que as pessoas gostam muito de assistir, que eu vou deixar aqui no card, porque daí eu sano bastante sua dúvida lá. Tem dicas de penteado, de corte e tudo mais, então você vai deixar ele crescer bonito, com certeza. A Pauline perguntou assim, pode ser feita a cauterização sem a passagem do secador? No final, a resposta é não, por quê? Ao contrário do que muita gente pensa, a cauterização não é uma reconstrução capilar, não tem como reconstruir um fio, tá? A cauterização é reposição, é um reforço de queratina na sua fibra capilar ali, é só uma aderência dela. E no processo final dela, é preciso sim emitir fonte de calor pra gente selar aquela cutícula ali, e o produto aderir melhor, seja qual for a marca de cauterização que você passar, ou da queratina que você passar. É necessário pra que a cauterização dê um efeito desejado, dê o efeito ali que ela realmente precisa dar no seu cabelo. Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é... É assim, vai depender do seu tipo de cabelo. Vai que você tem um cabelo liso? Não vai precisar ficar liso. Vamos lá. Vai depender do seu tipo de cabelo. A técnica que eu estou utilizando no meu, com mais frequência é a da touca, inclusive tem aqui, como finalizar o cabelo sem alisar e tudo mais, é a técnica da touca, que eu gosto bastante, que é quando o seu cabelo estiver úmido, você prende ele com bastante força aqui com os grampinhos atrás, até ele secar bem, passando antes o protetor térmico pra que o efeito fique melhor ainda. Mas se você tem um cabelo com uma textura diferente, ondulado, cacheado, aí vai depender dos testes que você tem pra fazer. Eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso, até porque eu não tenho experiência com cabelo cacheado, com cabelo ondulado. Então a técnica que eu posso te passar é essa que eu vou deixar aqui no card. E a próxima pergunta é, o que fazer com cabelo elástico? Raspa! Brincadeira, mentira gente, não raspa esse cabelo aí não. Vamos lá, o cabelo quando ele fica elástico é porque as fibras dele foram rompidas e fica só aquelas pequenas moléculas restantes naquele cabelo. A dica que eu dou é que você faça uma acidificação bem interessante nela pra você poder devolver a textura do seu fio. A acidificação nada mais é do que muita gente viu aqui, e quer passar também. Uma das opções é o azeite, ó. Vinagre de maçã nele com o seu creme ali. Faça um tratamento bem interessante de acidificação e reconstrução no seu cabelo pra você poder recuperar a textura dele. Há uma pausa em um tempo de fontes de calores ou qualquer tipo de química, tá? Vamos primeiro recuperar esse cabelo aí. Vamos para a próxima pergunta. E a Raiane falou o seguinte Fica bom o corte? Acredito que o corte curto com luzes? Claro que sim, por que não? Inclusive te dou exemplos aqui e te mostro que sim, é possível um cabelo curtinho com qualquer coisa. Claro que sim, se joga na nova mudança aí de vida porque dá super certo sim. E a próxima pergunta é da Esté e ela fala o seguinte Esqueci a pergunta, gente, vou ler, peraí. O que faz um cabelo pra dormir e não amassar? Se você tem um cabelo curto, você vai entender que ele vai amassar. Bom, eu quando eu tinha um pixie bem curtinho, meu cabelo amassava super. Não tinha santo que resolvesse aquilo, de acordar com o cabelo amassado e ter que lavar de novo. Mas com ele um pouco mais comprido, eu pude lidar melhor com isso. Uma das técnicas bem legais é você dormir com grampinho no cabelo, assim, da mesma técnica da touca lá de secagem de cabelo. Mas se não der certo pra você, a touca de cetim é uma boa opção. E se você não tem touca de cetim e pode adquirir uma fronha de cetim, é melhor ainda porque não vai amassar o seu cabelo e vai deixar o seu cabelo sem frizz. Então, touca ou fronha de cetim ou dormir com o grampinho, que eu acho que não dá muito certo. Então vai pra touca de cetim. Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado mesmo. Estou num lugar diferente aqui porque a luz está melhor nesse horário. Tá fazendo frio aqui onde eu moro, então não tem muita iluminação aqui. Foi o foco que eu melhor consegui. E se você tem alguma dúvida sobre o seu cabelo, deixa aqui embaixo que eu vou te responder com toda certeza. Mas se você quiser também, me segue no Instagram, me manda lá na caixinha de perguntas que eu sempre tô abrindo por lá, que eu vou responder você aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.